Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial, não é? Todos são sociais, mas pronto, não interessa. Bom, então, hoje estou aqui com um vídeo muito especial hoje eu trago-vos aqui algumas dicas é verdade, vocês sabem que eu adoro gravar vídeos de dicas e hoje eu trago aqui mais umas e as dicas de hoje são muito interessantes, assim pelo menos eu acho que na minha parte são interessantes porque hoje eu vou dar-vos algumas dicas mostrar mais ou menos como é que eu gosto, assim como é que eu edito as minhas fotografias no telemóvel, tá? Eu tenho aqui o meu telemóvel e eu vou dar, assim, algumas dicas, assim para quem gosta, tal como eu tirar fotografias com o telemóvel, editar ter, assim, um Instagram todo bonitinho, não é? Dar edições não muito artificiais, não é? Mas, assim, alguns toques para a fotografia mais ficar mais glamourosa, assim dar-vos, assim, algumas dicasinhas, assim e mostrar como é que eu edito as minhas fotografias se vocês querem, então, aprender, assim, alguns truques aqui que eu vou vos mostrar venham comigo Bom, para começar, logo para começar, não é? O meu telemóvel é este aqui ele é um J5 2016 ele é da gama baixa da Samsung o que não quer dizer que seja má, não é? porque para mim a Samsung é a melhor empresa de telemóveis de sempre eu adoro de Samsung, já ia aqui dizer mas, assim, é verdade, eu gosto muito da Samsung assim, acho que é, pelo menos para mim, é a melhor marca é que tem as câmaras melhores assim, tanto para tablet como para telemóvel eu acho que a Samsung, pelo menos para mim, é a melhor os preços são mais, assim eu acho que a Samsung tem uma coisa muito boa porque os preços são assim, as coisas da Samsung valem o preço que são e pronto, eu gosto muito da Samsung por várias razões mas, especialmente, pela câmera e pela câmera ser muito boa agora, neste momento, eu não estou a gravar com a câmera do meu telemóvel mas, eu costumo gravar todos os meus vídeos com esta câmarazinha aqui ou, então, mesmo a frontal e, assim, é incrível a câmera deste telemóvel é incrível e, assim, apesar de ele ser da gama baixa ele é muito, muito bom a sério, muito bom mesmo se vocês quiserem que eu goste de pôr um vídeo separado só falar sobre este telemóvel aqui saber se ainda vale a pena comprar para, sei lá, se alguém estiver, assim, à procura de um telemóvel saber um vídeo, mais ou menos de mim a falar sobre este telemóvel aqui as especificações técnicas eu gravar um vídeo a ser como é que é, então, ter um J5 2016 deixem aí embaixo nos comentários, tá? eu já estou a pensar em gravar este vídeo e, se vocês deixarem aí nos comentários se gostam da ideia eu vou pensar em mesmo gravar bom, então este vídeo aqui vai ser mais destinado para a câmera, não é? eu tiro praticamente todas as minhas fotografias do Instagram eu tiro com esta câmera aqui com este telemóvel aqui eu já gravei um vídeo assim há algum tempo, há alguns meses eu vou deixar aqui a passar nos cards mas agora eu perfeiçoei, assim, as minhas técnicas de edição e descubro uns editores novos e vou partilhar aqui com vocês bom, já para começar, não é? com esta capa incrível vocês não têm noção como eu adoro esta capa esta capa aqui foi um amigo meu que me deu e, olha, esta capa aqui é incrível sei lá, é que é muito gira mesmo eu adoro esta capa um L.I. ainda por cima eu adoro muito esta capa bom, então, eu tenho aqui, pronto as três fotografias eu vou mostrar, então, como e com quais aplicações quais editores é que eu as edito e vamos lá bom, então eu vou começar, então, por dizer quais são as aplicações que eu vou usar neste vídeo assim, para editar as fotografias e quais são as aplicações que eu uso basicamente para editar as minhas fotos como eu disse ainda agora eu não gosto de dar, assim, uma edição muito artificial gosto de dar só, de vez em quando, assim, os retoques eu praticamente não ponho filtros nas fotografias porque esta câmera aqui ela tem uma coisa espetacular que ela capta umas cores incríveis as cores ficam super vivas com esta câmera os detalhes ficam incríveis e, assim, é incrível esta câmera mesmo por isso é que eu não gosto de pôr filtros por isso e também porque não gosto de estragar a cor da fotografia assim, se for uma fotografia que eu tirei na rua assim, o mundo tem cores tão bonitas as paisagens têm cores tão bonitas que eu acho que não fica muito bom se eu puser um filtro e, assim, trocar a cor da paisagem mas pronto então, eu vou, então, começar a dizer quais são as aplicações que eu uso no outro vídeo, já, eu tinha mostrado como é que eu edito as minhas fotografias como é que eu edito as minhas fotografias pelo Hairbrush que é este aqui que está que é este editorzinho aqui tem a formazinha do A ele é totalmente grátis ele é muito, muito bom para editar fotografias a luz da casa também ficou assim como eu estava tentando dizer bom, o Hairbrush ele é um editor muito bom muito completo mesmo ele dá para desfocar o fundo ele dá para desforçar borbulhas para desforçar as olheiras dá para desfocar o fundo como eu já disse na outra vez dá para mudar a cara mas eu não uso para essas coisas assim dá para pormos a fotografia mais estreitinha assim, este editor aqui é incrível a sério, se vocês querem um bom editor completo e totalmente grátis instala o Airbrush ele é muito, muito bom mesmo e eu uso assim sempre que vou editar uma fotografia eu costumo usar sempre bom, então, eu tenho por exemplo aqui esta fotografia assim, esta fotografia não tem nenhuma edição a sério assim, está tirada está aqui como foi tirada não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma edição mas, e assim, eu não mudaria porque a fotografia está com umas cores incríveis está completamente incrível, não é? porque não sabe se sou eu à beira da piscina, não é? assim, a fotografia está incrível mas só há uma coisa que eu vou fazer aqui para a fotografia ficar perfeita que vocês estão vendo aqui que dá para ver aqui estas bolinhas aqui que é o cloro da piscina, não é? porque todas as piscinas precisam de cloro, não é? para ficarem assim bonitas e limpinhas, não é? então, a única coisa que eu vou mudar nesta fotografia é o cloro porque realmente a fotografia está perfeita com este reflexo aqui ela está perfeita mas estas pastilhas aqui é que estragam um pouco a magia desta fotografia, não é? então, eu vou mostrar-vos aqui como é que é simples e como é que fica tão bom fica super natural tirar as pastilhas do fundo da piscina então, eu vou mostrar vocês veem aqui esta parte que diz firmar que é para tirar rugas mas vocês aqui adaptam ao que vocês quiserem, não é? e vamos aqui esta pastilha, por exemplo e vamos esfregar aqui vamos desenhar, pintar aqui por cima e vão ver como vai desaparecer praticamente a pastilha da piscina olhem só já está quando vocês veem de longe não nota-se nada e olhem desapareceu por completo se nós formos ai mãe, já fiz porcaria se vocês forem ver aqui o antes e o depois veem só como isto é incrível e sim é bem simples vocês veem aqui passam-se o dedo na pastilha passam outra vez só para ter a certeza que não se fica a notar e desaparece completamente e vai ficar com um ar super natural olhem só cá está o resultado final está incrível não parece que estavam lá as pastilhas antes olhem só ficou muito bem assim muito lisinho muito homogéneo e ficou muito mais bonito não é? do que se estivesse lá as pastilhas então cá temos aqui cá temos aqui uma fotografia que eu pôria já no Instagram assim sem pôr filtro sem editar mais nada já está perfeita assim só com uma ediçãozinha já ficou perfeita o Airbrush tem muitas outras ferramentas tem o moldar que é para moldar a cara tem as manchas que é para tirar borbulhas tem o clarear para clarear os dentes o iluminar que é para tirar as olheiras tem o modular o alongar aqui nas ferramentas tem o recortar girar realçar tem muita 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 coisa mas eu não uso tanto assim há fotografias que precisam mais umas do que outras mas eu nem gosto assim muito de dar uma edição muito falsa não é? mas pronto bom então depois eu tenho aqui outro editor que é o Facetune o Facetune é um editor bem 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 conhecido não é? que é aquele tal famoso editor eu confesso que o Airbrush é até uma cópia entre aspas do Facetune porquê? porque o Facetune ele era pago é verdade porque ele é um editor muito completo eu pessoalmente eu ainda não usei muito eu só usei para editar uma fotografia por isso tem muita coisa para explorar ainda eu vou explorar aqui com vocês mas assim o Airbrush o Facetune ele é um editor muito completo e muito bom para mudar a cara para mudar o corpo para afinar as pernas para alargar as ancas pronto para fazer esse tipo de coisa que eu pessoalmente não acho tanta piada a fazer não é? mas pronto quem quiser usar está à vontade não é? eu instalei o Facetune porque ouvi muita gente dizer que ele era muito bom e decidi experimentar e ele ficou grátis é verdade pelo menos para a Play Store assim um dia eu entrei na Play Store e eu vi ah mas isto é o Facetune e está grátis eu acho que ele custava para aí 4 euros eu tenho bem a certeza mas agora ele está grátis pelo menos para o Android pelo menos para a Play Store ele está grátis por isso aproveitem quem quiser aproveitem porque ele agora pelo menos agora não sei se pode ficar pago outra vez mas agora está grátis e assim eu usei só para editar uma fotografia ele é muito parecido ao Airbrush pelo menos na parte de editar a cara ah mas acho que tem mais pormenores e agora vou tentar editar aqui uma fotografia com vocês para explorar algo melhor porque eu só explorei ainda só fiz uma uma fotografia cá está ela foi esta fotografia que eu editei e ficou aqui ainda assim está um pouco falsa demais mas foi só mesmo para testar eu vou pôr aqui outra fotografia agora olha por exemplo eu tenho aqui esta fotografia que eu inclusive tirei ontem é verdade eu fiz anos ontem para quem não sabe eu sei que este vídeo calma calma eu não fiz anos ontem este vídeo vai sair depois portanto eu fiz anos no dia 28 de maio hoje é dia 29 de maio e assim esta fotografia eu tirei lá nos anos estou com o meu biquíni muito giro e assim eu adorei muito esta fotografia ela não tem nenhum filtro nada nada mesmo está completamente natural eu gostei muito dela porque eu tenho os cabelos na cara e acho que ficou muito engraçado porque não foi de propósito e assim ficou muito engraçado ficou assim natural o cabelo dar assim na cara ficou muito giro e assim eu acho que não daria assim nenhuma edição nela acho que ela está perfeita assim mas vamos ver aqui o que é que há no FaceTune ainda não explorei bem então temos esta parte aqui da tela que é para cortar dá para cortar de várias maneiras vocês podem pôr a fotografia da proporção que quiserem há aqui uma que é isto é mais para vocês quando forem pôr no Instagram pôrem lá o tamanho incerto porque nós sabemos quando a fotografia é retangular não vai ficar inteira no Instagram que eu confesso que é uma coisa que me irrita um pouco mas pronto então aqui vocês podem escolher a vossa proporção na fotografia podem girar também virar podem fazer o virar por acaso dá muito jeito porque às vezes nós tiramos fotografias no espelho e com letras ou uma coisa assim e aquilo fica estranho e se virarmos fica bem isso por acaso dá muito jeito depois temos aqui o branquear que é para branquear os dentes não é que eu não eu muito raramente vai ser muito difícil vocês encontrarem uma fotografia minha a sorrir assim porque eu sorrio sempre no boca fechada eu não gosto muito de tirar fotografias de mostrar os meus assim eu acho que fica um pouco estranho pronto é só isso eu não costumo mesmo de tirar fotografias a mim assim eu costumo tirar mesmo assim não é que eu não gosto mas acho que fica um pouco estranho mas depois temos ainda aqui o suavizar que o suavizar então quando nós temos algum bico alguma coisa para nós virmos aqui eu agora não tenho aqui nenhum mas por exemplo eu agora vou exagerar um pouco como eu disse agora eu por mim deixava a fotografia assim mas eu vou exagerar aqui um pouco por exemplo eu tenho aqui uns bicos aqui debaixo do nariz nós virmos aqui com o suavizar e muito discretamente ele vai suavizar a pele não tem que ser só para bicos vocês podem usar onde quiserem olhem já faz uma diferençazinha se nós virmos aqui já tem uma diferençazinha aqui este brilho do nariz eu posso vir aqui também com o dedo isto tem que ser isto é a base muito promenores não é? olhem só como está aqui no queixo esta marquinha também vou suavizar aqui os próprios lábios também posso suavizar vai ficar com a pele assim muito suave não é? os detalhes os detalhes eu acho que é uma coisa muito gira que por acaso eu gosto muito no Facetune que eu costumo fazer nas minhas fotografias que é assim fazer este efeito por exemplo passarmos acho que é o contrário de suavizar não é? mas acho que há sítios que fica engraçado sei lá para dar mais detalhes por exemplo aqui nos calções nós passamos e olhem os calções vão ficar com a cor mais viva e vão ficar com os contornos mais definidos olhem olhem só a diferença eu acho que fica muito engraçado assim talvez fique um pouco exagerado talvez mas fica bem olhem por exemplo aqui no colar olhem olhem só a diferença aqui eu acho que fica muito muito gira no próprio cabelo fica engraçado se fazer nota-se um pouco não é? que é editado mas fica muito gira agora podemos fazer aqui na boca também não é? para sentar um pouco mais de cor agora ficou muito estranho não é? vamos ter que passar sem exagerar muito depois temos aqui o reformar que o reformar é então para mexer assim na fotografia olhem eu posso diminuir aqui a minha cintura que agora até ficou muito estranha mas sei lá eu acho isso aqui eu não uso tanto mas assim pode haver pessoas que gostam dá para virmos aqui afinarmos a cara ampliarmos aqui o queixo sei lá está ficando um pouco estranho eu sei mas o que é que eu estou a fazer? mas dá para fazer muita coisa é um assim às vezes às fotografias nós queremos mudar alguma coisa e podemos mudar aqui no reformar podem pôr o vosso nariz mais pequeno a boca maior os olhos maiores não é? temos ainda aqui o remendar que o remendar também é muito interessante é quando nós temos então alguma manchinha alguma coisa que queremos mudar e nós podemos mandar o tom de pele de um sítio para o outro olha vocês veem aqui vão ver aqui esta borbolinha que eu tenho aqui nós podemos disfarçá-la assim nós podemos pegar aqui na cor da minha teste não é? e mandá-la para aqui e vai ficar logo totalmente desaparecido olha o antes e o depois desaparece completamente e fica assim natural olha o antes o antes e o depois portanto antes e depois depois temos também os tons que é para pintar não é? se nós quisermos fazer assim sei lá pintar alguma coisa não sei depois temos aqui também os olhos os olhos já para mudar mostrarmos tirarmos os olhos vermelhos não é? que às vezes nós ficamos com os olhos vermelhos quando tiramos fotografias com flash mas também dá para mudar a cor dos olhos nós temos ainda aqui o desfocar não é? que vocês devem saber que eu adoro essa opção mesmo desfocar eu adoro desfocar mesmo o fundo das fotografias e esta fotografia aqui até era uma fotografia que eu desfocaria ao fundo e tem a opção desfocar que ela desfoca assim uma coisa suave e tem a opção borrar que é assim mais agressiva não é? é assim mais artificial talvez e assim tem muitas outras opções tem opções de filtros também tem vários filtros vocês podem experimentar aqui também olha tem este aqui a preta e branca que até é giro tem muitos filtros tem ainda também as molduras assim se vocês quiserem para uma moldura na vossa fotografia há aqui várias e várias e várias opções e é tudo grátis assim não há assim nada que se tenha de pagar porque o editor ficou grátis eu fiquei muito 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 feliz bom e depois ainda há outro editor que vem já com o telemóvel com os telemóveis da Samsung que eu acho que é uma coisa espetacular e nós pensamos ah deve ser um editor assim normal mas a sério eu acho que eu conseguiria perfeitamente editar fotografias incríveis só com o editor que vem no meu telemóvel olha por exemplo eu tenho esta fotografia aqui que está muito gira pronto tem estas duas que são iguais e como é que eu vou para o editor do telemóvel eu venho aqui e ponho abri no editor no editor pro e olhem só deixa lá ele carregar não é e olhem só é completamente incrível nós vemos aqui o transformar e temos montos 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 opções temos a opção de girar para onde quisermos a fotografia queremos pôr na diagonal podemos girar como quisermos temos aqui a opção de virar ao contrário que eu acho que é uma opção muito muito boa então que é tal como estava no facetune que é quando nós queremos sei lá tirar uma fotografia no espelho e ficar as letras ao contrário não é eu acho que assim isto dá muito jeito e já vem com o próprio telemóvel que é o mais incrível também está aqui para vir ao contrário aqui está a relação podemos pôr a proporção da fotografia podemos pôr assim podemos pôr assim o um por um é para o instagram portanto assim podemos editar a fotografia sabendo que não vai ficar nada cortado temos também a perspectiva podemos pôr a fotografia isto é muito bom podemos pôr assim fica com uma perspectiva parece que eu estou mais alta não é ou assim a fotografia está mais virada é muito 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 interessante e dá para pôr tanto vertical como horizontal e está entrando um sol agora e batendo aqui na minha cara tem ainda o tom que dá para mexermos na exposição no contraste na cor do local oh meu Deus eu não acredito que eu faz isto eu não acredito a sério vocês não têm noção eu ai meu Deus a Samsung eu adoro-te antes de eu editar antes de eu começar a gravar este vídeo eu estava à procura de um editor que faz uma coisa que eu queria muito esmentar fazer que era numa fotografia preta e branca pôr só uma coisa à cor e eu descobri agora como o telemóvel faz isso a sério eu não acredito vamos ver se eu quiser pôr a piscina só com cor ai meu Deus eu não acredito que ele faz isto eu não acredito e sim depois ainda dá ainda tem a parte da decoração dá para desenhar por cima das fotografias dá para pôr-nos emojis nas fotografias assim é uma coisa que eu não uso tanto mas às vezes até é engraçado então só foi este o meu vídeo espero que tenham gostado das minhas dicas assim como é que eu edito as minhas fotografias sigam-me no instagram tá porque assim não sou obrigados não é mas sigam é isara.oficial sigam-me no music.ly também também faço vários music.ly que é isara.oficial mas sim eu estava a dizer para vocês seguirem o meu instagram porque eu gosto muito do instagram gosto muito de editar fotografias mas também porque vocês vão reparar que sempre cada fotografia que eu ponho eu ponho sempre um texto enorme porque assim eu acho o instagram uma aplicação muito boa porque lá eu transmito-se alguns pensamentos mesmo algumas ideias às vezes até ideias que eu não passo aqui no canal eu gosto muito de escrever para quem não sabe eu adoro escrever histórias escrever coisas assim e assim acho o instagram um bom sítio onde eu expresso várias ideias às vezes eu tiro uma fotografia e aquela fotografia transmite-me alguma coisa e eu quero partilhar com vocês e escrever lá um texto e sigam lá porque vão encontrar coisas muito interessantes então foi isso deixem-vos o botão em baixo não se esqueçam de se inscrever no canal de visitar as nossas redes sociais e se vocês tiverem alguma aplicação que gostam para editar fotografias deixem aí em baixo nos comentários para eu experimentar também talvez eu troque aqui um vídeo e é isso um beijo para vocês e tchau tchau